Informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais Isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece Nos setores do meio rural Pecuária, agricultura Novidades em geral De manhã bem cedinho Essa é a sua companhia Grande é fiera e rural Comece bem o seu dia De manhã bem cedinho Essa é a sua companhia Grande é fiera e rural Comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais Bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa Dessa segunda-feira, dia 13 de agosto Levando para vocês os seguintes destaques Exportações de carne bovina Bateram recorde em julho Desse respeito ao vazio sanitário da socha Pode custar até 25 mil ao produtor Agro registra recorde de 59 bilhões de dólares Em exportações desde janeiro Frete tabelado pode se refletir na inflação E a Câmara dá início aos debates regionais Em torno da política nacional de redução de agrotóxicos Uma picape diesel automática com 7 airbags 5 e 3 com tela de 8 polegadas Sistema anticapotamento e 5 anos de garantia Só pode ser a melhor compra E escuta essa Ranger diesel automática 2019 A partir de 118.490 à vista Isso mesmo, diesel automática E mais, consulte condições especiais da Limited 4x4 automática com taxa 0 em 36 vezes E bônus de até 10 mil no seu usado Ranger, essa é a melhor compra No trânsito a vida vem primeiro Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã Na saída para Maracajú 34515400 Dourados na Marcelino Pires 6027 Fone 34105400 E na Viraí na Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Depois de vários dias gelados em Dourados e região A semana começa com sol e algumas nuvens durante o dia A noite o céu fica ainda com muitas nuvens Mas não chove Temperatura mínima agora cedo ao redor de 11 graus Estamos na Lua Nova A semente Sepad É uma empresa do ramo de sementes de pastagens Atendendo Dourados e todo o estado Com ótimos preços e condições de pagamento A Sepad tem variedade de braquiárias Marandu, Piatã, Tecumbens, MG4, MG5 E também os Panicuns, Aruana, Maçai, Mombasa e Ruzizienses Com ótimo preço e prazo de pagamento Entrega imediata na sua propriedade rural A Sepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada Associada a Embrapa e a Unipasto Sementes Sepad Vemartorres esquina com a Benjamin Constant Antigas sementes Fandango Telefones 3422-3362 e 99972-1541 Fale com o Celso ou o Vinícius A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo Ela possui vitaminas A, D, E e B12 E minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros No seu café da manhã ou no lanche A manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa Na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias Que você põe na mesa Manteiga é Cambi, é daqui Fone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136,00 pela rouba do boi gordo Com 30 dias para o pagamento No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Também é R$ 136,00 à vista No Friboi, vaca gorda R$ 127,00 a prazo No Brasil Global, a R$ 126,00 à vista Em Dourados, não disponível, saca de milho a R$ 31,00 E a de soja 74, informou a GD Corretora Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA Que representa os setores da avicultura e da suinocultura Manifestou seus protestos com a oficialização da nova tabela do frete Por meio de lei publicada no Diário Oficial da União A BPA destaca que o tabelamento causa um grave cenário de insegurança jurídica O que tem impacto na comercialização de insumos Como consequência, há uma forte elevação de custos embutidos pelos transportes Que acarretarão em elevação de preços ao consumidor Impactando diretamente a inflação Produtores rurais que descumprirem a exigência do período de vazio sanitário da soja Poderão ser multados em quase 25 mil reais O período de vigência vai até 15 de setembro E visa prevenir a incidência de doenças como a ferrugem asiática em Mato Grosso do Sul Durante o vazio sanitário, fica proibido o cultivo da planta De forma a reduzir a quantidade de esporos do fungo causador da doença na entre safra Contendo seu avanço durante o período de plantio Os produtores devem também eliminar todas as plantas voluntárias As guachas ou tigueras Por meio de processo mecânico ou com herbicida Antes do plantio, também deve cadastrar as áreas de cultivo na Iagro De forma a auxiliar na identificação de área plantada E prevenir vizinhos quanto ao surgimento de focos da ferrugem asiática A proibição de plantio é de 90 dias Considerado o tempo máximo de sobrevivência dos esporos no ar O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES Aprovou empréstimo de R$ 2,890,000,000 a rumo no SA Voltado aos trabalhos de melhorias na infraestrutura do transporte ferroviário de cargas Em trechos operados pela empresa, que inclui Mato Grosso do Sul Do total financiado pelo BNDES, R$ 1,160,000,000 Será destinado a Malha Norte Trecho de 754 quilômetros Que vai de Rondonópolis até Diviso com São Paulo Na região de Aparecida do Taboado As exportações brasileiras do agronegócio Subiram para R$ 59,2 bilhões Entre janeiro e julho deste ano Alta de 5% Valor recorde de toda a série histórica entre 1997 e 2018 Conforme o boletim da Balança Comercial do Agronegócio Do Ministério da Agricultura Com o mercado externo ainda se demonstrando amplamente favorável ao produto brasileiro E com a movimentação liberada, sem greve, dos caminhoneiros O complexo soja, que é o grão, óleo e farelo Foi o principal responsável pelo resultado das vendas externas Nos sete primeiros meses deste ano As 56.470.000 toneladas de soja em grão exportadas Também são recorde para o período As exportações de farelo e soja Também foram recordes em valor e quantidade De janeiro a julho foram vendidos ao exterior 4 bilhões de dólares em farelo de soja Ou equivalente a 10.300.000 toneladas Os produtos florestais ficaram na segunda posição Dentre os principais segmentos do agronegócio Atingindo 8 bilhões e 100 milhões de dólares Alta de 27% O principal produto exportado foi a celulose Com 4 bilhões 940 milhões de dólares Alta de 40% Com recorde de 9 milhões de toneladas De acordo com o boletim O produto vem ano após ano Quebrando o recorde nos embarques externos O período de quase 50 dias sem chuva Com volume relevante No estado de São Paulo Prejudicou de maneira considerável As lavouras de trigo Segundo a reunião na Câmara Setorial do Trigo Promovida em Capão Bonito O estado pode registrar uma redução De até 40% na safra Tínhamos uma projeção de mais de 300.000 toneladas E pelos dados apresentados pelas cooperativas Durante a reunião Teremos uma quebra significativa na safra Se tudo correr bem até a colheita O São Paulo registrará entre 210 a 220.000 toneladas de trigo Afirmou o presidente da Câmara Setorial Maurício Giraldelli De acordo com o Maurício Apesar do baixo volume O trigo que será colhido Possui excelente qualidade Fator que garantirá a facilidade Da venda desse grão Produtividades maiores Dos canaviais de Mato Grosso do Sul E Minas Gerais Devem compensar parcialmente As perdas registradas pela Bioceve Nas lavouras da região de Ribeirão Preto São Paulo Nesta safra A dos 2018 e 2019 Afirmou na sexta-feira O céu da companhia Suco energético Juan José Blanchard A Bioceve é controlada pela Luiz Dreyfus Company O estado de São Paulo Foi particularmente afetado Pela estiagem nos últimos meses E os canaviais de Ribeirão Preto Principal polo produtor do país Sofreram com a falta de chuva Diversas consultorias Vêm cortando suas estimativas De moagem para o centro-oeste e sul Como um todo Nesse ano Em virtude da seca Com capacidade instalada Para processar Mais de 334 milhões de toneladas De cana por temporada A Bioceve tem usinas também No Rio Grande do Norte E na Paraíba Depois de recuarem Por cinco meses consecutivos As exportações brasileiras De ovos in natura Aumentaram em julho Atingindo os maiores volumes E receita em dólar Desde fevereiro de 2018 Conforme dados da Sesex O Brasil exportou 487 toneladas Do produto do mês passado Quantidade 165% maior Que a embarcada em julho Com 183 toneladas de ovos A BRF Dona das marcas Sadia e Pedigão Registrou um prejuízo líquido De 1 bilhão 574 milhões de reais No segundo trimestre Período que vai de abril a junho Diante de prejuízos De 166 milhões de reais Do mesmo período do ano passado Em meio a fortes perdas Com operações da Polícia Federal Envolvendo a empresa E a greve dos caminhoneiros Esse resultado contabiliza Impacto negativo De 288 milhões de reais Com as operações Carne fraca e trapaça Da Polícia Federal Decorrente de gastos Com advogados Devolução de produtos E outros efeitos Já a greve dos caminhoneiros No final de maio Gerou perdas diretas De 75 milhões de reais Com gastos adicionais Do transporte Aumento da ociosidade Nas indústrias E perdas de estoque Pela BRF O Instituto Brasileiro De Geografia Estatística O IBGE Informou em sua pesquisa Trimestral de pecuária Que o abate de frangos Caiu 5,4% No segundo trimestre De 2018 Na comparação Com o mesmo período Do ano passado Para 1 bilhão 360 milhões de cabeças O resultado é preliminar E os números E os números oficiais Serão divulgados Dentro de um mês Já o abate de bovinos Cresceu 3,6% E o de suínos Aumentou 1,9% No segundo trimestre Diante do segundo trimestre De 2017 A colheita de milho No centro-oeste e sul do Brasil Perdeu ritmo Na semana passada Em razão de chuvas No Paraná E em Mato Grosso do Sul Mas mesmo assim Alcançou 74% Em linha com a média De 5 anos Para o período Informou na sexta-feira A AG Rural Em uma semana Em uma semana A chuva A chuva também atrapalhou A chuva também atrapalhou De 99% E acaba atrapalhando O desenvolvimento Do setor rural As pessoas desconhecem Por exemplo Que o Brasil Tem uma cobertura vegetal De 66% Do seu território Que o campeão De uso de inseticidas Chamados agrotóxicos É o Japão E não o Brasil A vida do Japão A longevidade do Japão É bem superior a nossa E eles são campeões No uso de agrotóxicos Comentou o Lourenço As exportações totais De carne bovina In natura e processada Bateram recordes em julho E mantiveram o resultado Do ano positivo Para o setor Que representa 20% Do abate brasileiro Depois de 4 meses De resultados negativos Os números voltaram a crescer Em julho de 2017 O Brasil enviou para o exterior 127 mil toneladas E em julho de 2018 O volume foi de 159 mil toneladas Aumenta de 24% Os preços também melhoraram Significativamente E a receita Que no mesmo mês de 2017 Atingiu 533 milhões de dólares Saltou para 840 milhões Ou seja Crescimento de 58% A região sul do Brasil É líder no controle Da brucelose bovina No país Entre 2012 E 2017 Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina Saneário 1.074 1.519 E 769 focos Respectivamente Os casos São resultado De uma ação rigorosa Que inclui Uma média anual De 240 mil testes Contra a brucelose No Rio Grande do Sul 828 mil no Paraná E 165 mil em Santa Catarina Infelizmente O rigor do Sul Do país Não se reflete Reflete no resto do Brasil Amigo agricultor A cada nova safra surge Um novo desafio A Agrojangada Está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores Capacitados Com as melhores soluções técnicas Para a sua lavoura Fertilizantes Sementes defensivos Do plantio A colheita Os melhores produtos É com a Agrojangada Agrojangada Lojas em Itaporã Na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados Na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí Na Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada Ao lado do produtor A Cooper Alfa Com mais de 50 anos Atua na região do MS Com parcerias de suínos E na comercialização De cereais Como milho e soja Além de defensivos E fertilizantes Cooperativa Com matriz e filiais Em Santa Catarina E unidades também No Rio Grande do Sul Paraná E no Mato Grosso do Sul Nos municípios De Dourados Cidrolândia E Nova Alvorada do Sul Conheça a filial De Dourados Na BR-376 Na Estrada Dourados A Fátima do Sul Quilômetro 7 Ou ligue 3489-1785 Solidez Segurança Credibilidade E confiança Nos negócios A serviço Do homem do campo Ao seu alcance Seja um cooperado Cooper Alfa Cooper Alfa 50 anos Cooperar É evoluir O nosso convidado Na sala de visita Traz pra você Boas informações Câmara dá início A gente tem os debates Regionais Em torno da política Nacional De redução De agrotóxicos Câmara dos Deputados Inicia por São Paulo Os debates regionais Em torno da proposta De política nacional De redução De agrotóxicos A PINARA A comissão especial Que analisa o texto Se reuniu com especialistas Nesta quinta-feira Na Câmara Municipal De São Paulo Alguns deles Inclusive Já haviam participado De audiências Da comissão Em Brasília Como os representantes De entidades De incentivo A agroecologia E a professora Larissa Bombardi Da USP Que preparou Um atlas Sobre os danos Dos agrotóxicos Em várias partes Do país O relator Da comissão especial Deputado Nilton Tato Do PT Paulista Argumenta Que esse debate Não pode ficar restrito Ao congresso E que as sugestões Da sociedade Colhidas em loco Podem aperfeiçoar O relatório Que ele pretende Apresentar No fim de outubro A comissão especial Já aprovou requerimentos Para novos debates Regionais Em Minas Gerais Bahia Sergipe Tocantins Goiás Paraná Santa Catarina E Rio Grande do Sul Segundo Tato A proposta final De Pinara Vai canalizar recursos Para a expansão Dos sistemas De produção Agroecológicos A melhor Distribuição Dos produtos Orgânicos E o controle Biológico De pragas Agrícolas Parte dos recursos Poderá vir Inclusive Da redução Da isenção Tributária Dada hoje Aos agrotóxicos E que chega A cerca de Um bilhão De reais por ano Segundo o Tribunal De Contas Da União E a recomendação Da própria ONU E assim está acontecendo Legislações De várias partes Do mundo Estão fazendo isso Restringindo o uso Do agrotóxico No Brasil O que está acontecendo É justamente Ao contrário Então a gente vem Aumentando o uso Do agrotóxico Na agricultura E há poucos dias Atrás Foi aprovado Em uma comissão Especial A proposta Na perspectiva De flexibilizar Mais ainda A legislação Então abrindo A possibilidade De aprovar Novos agrotóxicos Tato Tato De cinco por cento Tudo que se planta Dá nessa terra Perde o regado A suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos uma excelente Semana para todos E marcamos um novo encontro Amanhã às seis horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região